Aqui, oi galera do YouTube, é Joana, de novo Joana, e eu voltei com um novo penteado, com um novo hair style, aqui de novo, cortei meu cabelo, acho assim, não sei, mais ou menos. Mas, então, hoje eu queria de novo conversar com vocês sobre a Rússia, eu tenho muitos vídeos onde eu criticando aquele país, falo muitas coisas, mas mesmo assim, tem gente que fala, Ah Joana, você é muito, tipo, você é muito ruim, você é muito, você é pessoa muito, ah Joana, você é mau, você é pessoa, você é pessoa de maldade, tipo assim. Gente, eu adoro o meu Brasil, eu nasci no Brasil, eu tô apaixonada pelo Brasil, eu gosto muito da Ucrânia, a paixão de vivo, eu adoro, eu tenho muitos vídeos sobre a Ucrânia, e o Brasil, países que eu adoro, que eu amo, que eu gosto. Também, eu, eu sempre falei que eu gosto muito da União Europeia, que é exemplo de vida para nós. Japão, Coreia, eu até falo um pouco coreano, Estados Unidos, que eu respeito muito, e outros países. Eu gosto muito descobrir culturas diferentes, pesquisar mais, conhecer mais. Eu sou grande fã do nosso mundo, do nosso planeta, e é assim, gente, mas Rússia, eu não gosto, eu sempre falo, eu não gosto, aquele país, como não gosto, Coreia do Norte, como não gosto outros países desse nível, países perigosos, países agressivos, países, países de maldade. E por isso eu posso dizer, não sou, eu não sou de maldade. Aqueles países que eu criticado, são países de maldade, dizemos assim. Por quê? Eu acho que eu tenho esse direito comparado, porque eu morava no Brasil, eu morava na Ucrânia, eu morava até na Rússia, naquele país, sim, gente. Eu viajei pela União Europeia, também a Ásia, por isso eu posso, eu já tenho experiência, eu também falo cinco línguas, eu tenho amigos, pelo mundo inteiro. Eu posso comparar, ok, gente? Eu posso comparar, eu posso criticar, porque eu tenho experiência. Eu viajei, eu falo idiomas, etc. Sobre Rússia, por que eu tenho esse direito de criticar Rússia? Porque eu estive na Rússia e eu vi toda a vida deles, nível de vida deles, como eles tratam com estrangeiros, etc. E eu não gosto, mais uma vez, gente, eu não quero, tipo, falar, tipo, sou tudo, gente. Hoje, último vídeo, eu falo por que eu não gosto da Rússia. Vida na Rússia é muito ruim, Rússia é um país muito pobre, o povo é muito cruel, não todo mundo, mas a maioria. Também, os russos não gostam dos estrangeiros. E também, por que eu tenho essa dor? Porque a Rússia atacou a Ucrânia, o país onde eu vivo. Eu amo, eu admiro muito esse povo, esse país, a Ucrânia. Mas Rússia atacou, fazendo propaganda. Mas, alemães, gente, Rússia mentindo sobre Brasil e Rússia dizendo coisas horríveis sobre nosso Brasil. Eu já falei isso nos meus vídeos e sou tudo. Por isso, eu não gosto da Rússia. E vamos fechar esse tema e não quero mais falar. Eu quero fazer mais vídeos alegres sobre a Ucrânia, sobre o Brasil, brincar mais. Alemães, gente, eu tenho um canal de Satira, que é muito popular aqui na Ucrânia e também nos países eslavos, tipo Satira. E vídeos mais populares. Eu me sinto atriz, gente, comediante. Mas no Brasil nós temos parafernalha, gente, que brinca muito. Também eu vi muitos vídeos sobre Dilma na época de eleições e outras coisas. Na Rússia, por exemplo, quando você brinca sobre a Rússia, você é inimigo, tipo assim. Todo mundo da Ucrânia, da Polônia, da Bela Rússia gosta dos meus vídeos de humor. Mas eu recebendo muita negatividade, muitas coisas ruins sobre mim, quando eu faço esses vídeos de trolling, de Satira, etc. Por isso assim, gente, vamos fechar. Eu já expliquei para vocês por que eu não gosto da Rússia. Por causa de guerra na Ucrânia, por causa de mentiras sobre o Brasil, por que a Rússia não gosta de estrangeiro. Eu já falei para vocês que a Rússia chama a Europa como gayropa. É tipo, terra onde todo mundo é homossexual. Na Rússia tem essa homofobia, tem esse racismo. Não quero. Eu já falei, não quero falar mais sobre Rússia. Eu quero fazer mais vídeos alegres sobre o Brasil, sobre a Ucrânia. Sejam bem-vindos na Ucrânia. Vai ser muito... Eu já recebi muitos brasileiros aqui na Ucrânia. É muito legal trabalhar, ajudar eles. É muito lindo, gente. Por isso assim, vamos estar nesse nível de alegria, de bondade, de... Isso é tudo. Isso é tudo, gente, o que eu queria dizer para vocês. Sejam abençoados. Eu nunca falo tchau. Nunca. Abraço.